O que é a Associação Morrão? A Associação foi criada a 20 de setembro de 2019. Naquela temática que eu dizia que o Morro Bento é o coração de Luanda, é porque toda Luanda converge no Morro Bento. É uma localidade onde tem possíveis acessos. O objetivo dessa Associação é o desenvolvimento local das comunidades. Mas propriamente no Morro Bento nós estamos com um foco, porque a Associação é nacional, mas todo o nosso esforço nesse momento é no Morro Bento. Toda a nossa atividade está sempre aqui no Morro Bento. O contributo, sabemos que nós temos uma missão e essa missão é o evangelho que devemos expandir em 18 províncias. Então, o contributo é mesmo tirar os jovens da delinquência, das drogas, da prostituição. Sabemos que aqui o nosso bairro Morro Bento não está ausente dessas situações. Então, esse é o trabalho da igreja, a igreja está ali para fazer esse trabalho. Então, estamos ali presentes e já queremos convidar aqueles jovens que precisam de um conselho. Nós estamos ali pronto e nas quarta-feira, a partir das nove horas, nós estamos ali para receber esse jovem que precisa de um conselho, precisa de uma ajuda e nós estamos ali para ajudar. É um cartão que, dentro do âmbito do pacote legislativo, aparece que é para configurar o munícipe dentro da circunscrição, que é o município. Sabemos que as autarquias o próximo ano acontecem e ao acontecerem, será no âmbito dos municípios. E as pessoas que lá estão são os munícipes. A forma que vai ajudar a identificar o munícipe é a partir do cartão. Esse cartão vai substituir o que atualmente temos, é o cartão de residente, que está alocado ao agregado familiar. Vai permitir o cidadão poder exercer o direito do voto. Terá regulamentado na forma de que o seu mudo de município deve, em alguns dias previsto na lei, ter que alterar imediatamente, coisas que atualmente o bilhete de identidade não consegue, não consegue fazer segundo a lei. Se eu mudo do município, continua a utilizar a mesma residência, a mesma rua do bilhete de identidade. Na verdade, o cartão do município vem resolver esse problema. Nós, nesse momento, como sabe muito bem, só fomos reconhecidos em setembro deste ano. Então, estamos a trabalhar de forma interna, a conseguir parceiros para que possamos trabalhar. Mas já de forma, não digo de forma ilegal, na fase da legalização nós já trabalhávamos. Tínhamos algumas atividades internas, como também o público. Já ajudamos muitos parceiros, que é do Estado, que é mesmo parceiros privados. Então, o Morro Bento é atrativo, é atrativo nesses aspectos. É atrativo no aspecto de mobilidade, é atrativo no aspecto de comércio. Tem muito para dar. O que falta no Morro Bento é o foco, é aquela coisa, nos unirmos todos, e mais empresários nos unirmos, e demos a maior subida para o grande desenvolvimento dessa comunidade. É a primeira vez que a nossa igreja é convidada para participar neste evento, nesta associação, e já queremos agradecer a direção da Associação Morrão, pelo convite que nos foi formulado, e também foi bom estar aqui, porque nós aprendemos muito sobre o empreendedorismo, aprendemos muita coisa aqui, e nós vamos levar também a cabo daquilo que a gente aprendeu aqui, vamos levar também a nossa igreja, a nossa juventude, que, afinal, a juventude deve ser empreendedor. E agradeço também a direção do Morrão por esse workshop, e estamos felizes por estar aqui, estamos felizes. Para a Associação Morrão, como prioridade, nós temos o nosso foco, a própria comunidade. E nós consideramos a comunidade, as pessoas individuais e as pessoas coletivas. Nas pessoas individuais, estamos a considerar o próprio cidadão, o munícipe, a pessoa do bairro, o residente, exatamente. E também congregamos os grupos, as instituições, as outras organizações, as empresas e a própria administração pública. Nós temos um lema que é agir, pensar global e agir local. Todas as nossas experiências, todo o nosso conhecimento é utilizado de modos a criar desenvolvimento na comunidade onde nós estamos inseridos. Queremos deixar uma mensagem, dizer que seja bem-vindo a essa associação aqui no Morro Bento. Vai nos ajudar também nós como igreja, porque também estamos dentro da comunidade. E queremos que essa associação cresça na estatura e em conhecimentos. Por quê? Porque vi ali que está a começar este ano e queremos que os empreendedores saiam dessa associação. Grandes empreendedores saiam desta associação por aí fora. Porque se vimos, tem um jovem que disse-me que hoje eu tenho, eu sou empreendedor, hoje eu tenho, onde comecei? Começou na igreja. E Deus abençoe muito. E queremos que também nessa associação Morrão saiam grandes empreendedores. E que ajudem também a sociedade, ajudem a sociedade aqui no local e outros campos. E nós queremos agradecer também por estar mesmo aqui, porque isso nos vai também, vai nos impulsionar, nós também sermos empreendedores. Porque nós atingimos um grupo-alvo e esse grupo-alvo sai de um determinado ponto para outro ponto. Quer dizer, haja alguma transformação. Por exemplo, quando nós damos as nossas formações, esperamos que no final o jovem saia com aquelas competências que se pretende. Se fez a formação de contabilista, tem que sair como contabilista. Na base, o nosso foco está aí e a nossa prioridade são as pessoas. E como as pessoas têm vários problemas, várias situações, nós estamos aí para atacar tudo no âmbito social e na vertente do desenvolvimento econômico. Com certeza, como é visto, nesse momento, ir a um empresário do escritório, numa quinta-feira, de manhã, para estar aqui nessa reunião e comparecer um número considerável, eu acredito que foi salutável. Obrigado.